Chegamos na capital do Uruguai. Bem-vindos a Montevidéu. Estamos chegando em Montevidéu e ontem a gente estava pesquisando ali, tentando encontrar algum lugar um pouco mais seguro para a gente passar a noite e nós vimos que bem afastado do centro da cidade tinha um posto onde tinha caminhoneiros. Porque verdade seja dita, a gente estava com medo de passar a noite lá no centrão de Montevidéu, essa era a verdade. É, o aplicativo que a gente acompanha ali, os lugares para dormir, que é bem conhecido, ali tinha alguns pontos de roubo e arrombamento de carro, então a gente ficou um pouco assustado. E aí nós vimos esse posto onde tinha alguns caminhoneiros, ele fica a 20 quilômetros do centro de Montevidéu, então antes de entrar na cidade a gente passou lá no posto para ver se dava realmente para dormir. Eles nos passaram o que pode sim, tem a parte ali onde pode ficar com a van, custa 250 pesos, né? 250 pesos para passar a noite e dar direito a usar o chuveiro lá também. O que é bom porque a gente economiza a nossa água e principalmente não enche a nossa caixa de água servida. Então a gente vai voltar para lá, vai conhecer aqui, fazer os passeios na cidade e vai voltar para lá de noite. Agora o nosso único desafio é encontrar um lugar para estacionar aqui, que a gente ache seguro para fazer os passeios. Porque nós também estamos com medo de deixar o carro ali enquanto a gente vai fazer passeios, porque nós também vimos alguns comentários no iOverlander, que carros foram arrombados enquanto deixava, e alguns comentários em alguns outros lugares que mesmo que tu deixe por alguns minutos e alguns pontos da cidade pode ser que tenha assalto assim. Então como o motorhome já é mais visado, né? O motorhome estrangeiro também, né? Tem todas as nossas coisas aqui dentro, então a gente estava tentando achar estacionamento. Porém, Montevidéu, como é de se esperar, não tem estacionamentos amplos, grandes. São estacionamentos cobertos, subterrâneos, às vezes que de forma alguma entra a van nem pela altura e muito menos no comprimento também. Nós achamos alguns estacionamentos que estavam a mais ou menos 100 reais para te deixar o carro 24 horas, só que a maioria deles não cabe à nossa van, então vamos ver o que a gente vai fazer chegando ali agora. Uma outra coisa que nós também tentamos fazer foi alugar uma casa, só que sem chance de achar uma casa no centro de Montevidéu, o que tem muito são apartamentos, só que apartamentos daí não tinha garagem, né? Para a gente deixar o cacaroto, então não adiantava muito. E também estava muito caro, estava mais ou menos 200 reais à noite. Ali vai sair... 200 reais era o mais barato, né? Porque tinha uns que partiam de 400 reais. Não era nem casa, era quarto. Quarto na casa de alguém. Então ali vai sair... Menos de 30 reais. 7, 14, 21, 28... Menos de 40 reais. É isso. Estamos seguindo a nossa base de um 7. Estamos seguindo a nossa base de antifcado. E aí Música Música Primeira parada no mercado do porto, o porto de Montevideo fica ali daquele lado E aqui tem um mercado que é muito tradicional, porque ali dentro acontecem o churrasco uruguaio Tem vários restaurantes servindo essa iguaria tão famosa aqui Tem algumas lojinhas lá dentro que tem alfajor, alguns artesanatos também Tem, tem bastante coisa lá dentro Mas o forte é o churrasco mesmo E nós vamos começar pela parte boa, que é a comida Mas não, vocês não vão ver comida nesse vídeo não Porque nós vamos gravar aqui esse churrasco, mas vamos mostrar lá no finalzinho No vídeo de comidas típicas aqui do Uruguai Então já não perde Mas por enquanto vocês vão conhecer pelo menos o mercado com a gente Aqui dentro do mercado público tem um monte de restaurantes, vários E principalmente eles estão fazendo a famosa parrilha, o churrasco uruguaio E conforme tu vai andando, percorrendo aqui os corredores, o pessoal vai te abordando, te oferecendo aí pra ir comer no restaurante deles Tem várias opções e o cheirinho aqui, sério, é muito bom Aqui já dá pra ter uma noção do tamanho das churrasqueiras deles E eles fazem a carne literalmente no fogo Ai, é lindo de ver, é um espetáculo quase É, nós vamos andando aqui e vamos tentar mostrar outros pra vocês Porque tem vários aqui dentro Tá bem quentinho por conta de tanto fogo também Sim, e eles ainda colocam tipo umas lareiras assim Que faz um fogaréu ali pra esquentar o lugar também Aí dá pra ver que tem não só restaurantes, mas tem várias lojinhas com artesanato Lembrancinhas, muitos alfajores Tem vários tipos de alfajores Blaquinhas aqui também, ó, de recordação E essas são as tipo lareiras, ó, que a Nicole tava falando pra vocês Os restaurantes aqui são bem charmosos E olha lá no fundo, ó, o fogaréu pegando muita carne assada Aqui em cima também tem uma parte O mercado até não é muito grande, ele é pequeno Ali uma vez nós já comemos aquele restaurante lá do fundo E uma coisa pra se falar é a demora, né? É, pra comer churrasco, esse tipo de comida aqui demora um pouquinho Então não, deixa pra vir na hora que tu tá com muita fome Por sorte, hoje tá um pouco mais vazio Porque de uma outra vez que nós viemos pra comer aqui Gente, sério, demorou acho que uma hora Mais de uma hora Acho que umas duas horas quase E veio bem picado assim as coisas Veio arroz, aí demorou mais uma meia hora Veio um queijo Depois demorou mais uma meia hora pra vir a carne Então tenham paciência, peçam antes de estar com fome A Nicole tá aqui há 10 minutos no mercado público aqui E ela já tá meio borracha Não param de me dar, médio, médio Que é uma bebida muito típica Que é uma mistura de espumante com vinho branco É uma delícia já É o segundo copinho que ela tá já E aqui eles enchem o copo Consegui permissão até pra mostrar o churrasco ele sendo preparado Olha só Carne ao fogo, sério, o fogo é sempre muito alto E a carne fica às vezes no fogo mesmo É muito bonito de assistir, né? É lindo, é muito bonito Já saímos do restaurante Já passamos diretamente ali na barraquinha de sorvete E já estamos aproveitando o nosso helado do cirelete Que tá uma delícia também Mas não vamos passar mais informações não Porque também vai sair no vídeo de comida Então espera Montevidéu, além de ser a capital Ah, peraí, começou a chover nesse exato momento Como eu dizia, Montevidéu, além de ser a capital do Uruguai É também a cidade mais populosa Aproximadamente 50% da população de todo o país vivem aqui Então a cidade... Peraí, uma observação Vivem aqui Porque eu acho que aqui tem mais de 50% de brasileiros Sério, nós ouvimos muita gente falando português aqui É, o mercado do Porto lá, por exemplo Nossa, era todo mundo brasileiro praticamente Todo mundo na nossa volta No restaurante estava falando português E aí aqui é uma capital Realmente tem cara de capital do Brasil, né? Se assemelha muito Algumas coisas são muito parecidas E como nós estamos numa cidade grande Tem algumas questões de cidade grande Como no Brasil tem também Não saberíamos dizer em questão de segurança O quão insegura é Acredito que menos que São Paulo Talvez um pouco mais que Porto Alegre É, talvez está meio Pau a pau ali com Porto Alegre É, a princípio assim A gente já teve Essa é a nossa terceira vez aqui Não parece com São Paulo Mas a gente não mora aqui A gente não sabe dizer, né? Mas a gente... Já teve vezes que a gente se sentiu seguro Assim como já teve vezes Que a gente ficou com medo De ser assaltado aqui também É, nós estávamos viajando pelo litoral Então quando chegamos aqui Tu já nota mais movimento de carro As casas já tem cercas Já tem grade Já tem coisas que não tinha lá no litoral Já nota até um pouco, inclusive Um pouco mais de sujeiro Que é normal Encapitar em cidades maiores Também moradores de rua Mas ainda assim É uma cidade muito bonita Muito histórica E basicamente aqui É dividida em cidade velha E cidade nova Nós estamos agora Na cidade velha Que é onde fica a parte histórica Prédios históricos Toda essa parte assim A arquitetura muda muito Dá de perceber claramente Quando tu está na parte velha E na parte nova É um contraste muito grande Daqueles prédios modernos Com a parte antiga Que realmente Que lembra a parte histórica De que tem capitais do Brasil mesmo E das outras vezes Nós viemos sempre em feriados Feriados pelo menos no Brasil Então aqui estava muito cheio Muito lotado De brasileiros principalmente Dessa vez É um domingo Mas não é feriado Tem um monte de ônibus Gente, deve ter um barulhão aí Mas está muito vazio Sério Nós estamos andando de motorhome Pelas ruas Está bem tranquilo Está meio vazio O que a gente às vezes fica na dúvida Será que é melhor ou pior É um pouco mais seguro Por estar vazio Ou será que é um pouco mais perigoso Por não ter tantas pessoas na rua Atrás da gente Está um dos pontos bem famosos Aqui de Montevideo Que é o Teatro Solis E sim Ainda acontece em alguns espetáculos aqui Tem como acessar a programação Ali do teatro Para conferir Até tem algumas em cartaz agora Nós não nos programamos Para assistir nenhuma Mas fica a indicação aí Quem curte Se programa antes Para dar uma olhada É muito lindo lá dentro A gente já viu algumas fotos Acabamos nunca entrando Pois é Eu estava pensando nisso Nesse exato momento Nós nunca entramos Eu até não sei Agora está com cara de estar fechado Eu acho que está fechado O senhor até tentou abrir a porta lá E não deu Aqui por fora Já impressiona bastante Ele é bem imponente Essas colunas Deixam ele muito lindo E eu estava lendo Até uma observação Lá em cima Tem uma lanterna Parece que acende E fica vermelho Quando está acontecendo Algumas peças Que legal E o nome dele Sólis É por conta do nome Do navegador Que descobriu o Rio da Prata Agora O outro ponto Que nós vamos visitar aqui Fica ali atrás Mas Como nós estamos Com medo da segurança O Cacaroto ficou ali Daquele ladinho Está bem pertinho Mas nós vamos lá Pegar ele E vamos colocar Bem na praça Onde a gente consegue enxergar Ninguém fica para trás Ninguém fica para trás E tem que estar Todo mundo aqui Na vista do outro E baixou uma acerração Aqui já Uma neblina Que não tinha Antes do tempo Não estava tão feio Assim quando nós Estávamos lá no mercado Não Dá um clima mais europeu Para o negócio É, tá E olha só Nós estamos aqui na frente Eu não posso deixar De mencionar Isso aqui, gente Sério Eu estou falando Disso aqui O que isso aqui Parece para vocês Não é um alienígena Não Olha só Primeiro Quem olha E na verdade É o que é Uma pata De um polvo Acho que é polvo Lula Não sei exatamente Mas é tipo isso Dá para ver que tem um Eu até vou tentar ir mais perto Só que isso aqui Em determinada hora do dia Ao cair da noite Mais precisamente falando Aquele negócio lá Ele gira E vira Uma luz ali Uma iluminação pública Olha só Tem até umas ranhorinhas aqui Porque realmente É para dar Essa sensação De que é uma pata Um tentáculo De um polvo É muito louco E aquilo dali Vira e fica Como se fosse Uma iluminação pública Só que uma outra vez Que a gente veio Curiosamente Deu muita coincidência Nós estávamos mexendo Aqui Na hora que mexeu Nisso aqui O troço começou a girar Ali E nós pensamos Que a gente tinha estragado O negócio Estava todo mundo A gente estava com umas Oito pessoas Ficou todo mundo Tipo Meu Deus O que está acontecendo Todo mundo chocado Ai meu Deus do céu O que a gente fez E aí acendeu a luz Que fica vindo Aquela parte Da Itá Beleza Descobrimos Que é iluminação pública Tomara que a galera Que estava com a gente Veja esse vídeo Eles vão lembrar A gente sempre lembra Desse momento Quando fala no Uruguai Para encerrar Antes de ir para o próximo ponto Faltou falar Que o Teatro Solis É o mais importante Do Uruguai inteiro E um dos mais famosos Da América do Sul E ele foi construído Em 1856 Gente Faz mais de 160 anos Agora nós estamos Na Praça Independência Ela foi fundada Depois da destruição Dos muros Que cercavam a cidade Porque sim Ela era uma cidade murada No tempo que os espanhóis Ocupavam aqui É aqui também Que fica a estátua A famosa estátua Do general Artigas Montado no seu cavalo E ali embaixo Dessa estátua Tem os restos mortais dele Porque ali é um mausoléu E para quem não sabe O Artigas Foi o herói Da resistência uruguaia Contra as forças espanholas Essa aqui atrás de mim É a Puerta de la Cidadela Ou mais ou menos isso Mas é a porta da cidade É onde ficava A antiga A porta da cidade Era murada Essa aqui Não é mais a porta original Mas era nesse mesmo local A porta original Foi levada para a escola De artes De Montevideo Sim É isso aí Falei certinho E foi reconstruída 80 anos depois Aqui Bem na parte de baixo Tem que tirar uma foto Porque é muito clássica Que pega a praça Lá de fundo E esse prédio Que a gente sempre vê Em alguma foto Simbolizando o Montevidéu Pelo menos a Praça Independência É o Palácio Salvo Ele tem 95 metros de altura E foi a segunda torre Mais alta da América do Sul Algumas fontes falam Que ele foi a mais alta Também por alguns anos É muito lindo Porque é rico em detalhes Cada parte que tu olha E tu pensa no trabalho Que tiveram para fazer E imagina o tempo para fazer Porque é muito Muito detalhe Principalmente na parte Lá de cima Que tem um Eu não sei como é que chama É tipo umas Bay Windows Mas é uma construção Dos anos 20 Então imaginem Olha a riqueza de detalhes E a beleza Imagina a dificuldade Para construir isso Nessa altura toda Com todos esses detalhes Em tantos anos atrás Dessa vez não vai dar Mas nós já viemos jogar Aqui nesse cassino Que fica aqui E dá para passar de carro Ali por baixo Nessa rua Ele meio que atravessa Eu só não me lembro Se quando a gente veio jogar Tinha acesso a essa parte Assim a pé ali Ou não Eu não me lembro Porque é um hotel também Então de repente Seja a parte do hotel Mas entra por aqui No cassino Essa avenida Que é a 18 de julho É a principal avenida De Montevidéu Onde se concentra Lojas Bancos Café Aí tem Restaurantes de rede Famosas aí Burger King McDonald's Starbucks Tem de tudo aqui Essa é a avenida Para percorrer toda ela É Se tu for vir para cá E ficar num hotel Procura algum hotel Que seja próximo Dessa avenida Aqui tem um ponto bom também Conhecido esse facal Tem até a estátua ali do Do Gardel Do Gardel também Tem a fonte do cadeado Tem uma foto ali com o Gardel Tem a fonte dos cadeados Aqui também na esquina Não é a de Gramado Mas é a de Montevidéu Tem várias coisas aqui Aqui nessa parte Dizem que acontece Alguns shows de tango Aí o pessoal Vem para a rua E faz algumas apresentações A gente não conseguiu ver Não sei se é porque está frio A gente sempre vê Quando está frio Quando nós vimos Já tinha acontecido Outra vez Se eu não me engano Acabava cedo Porque era um mês frio Era um mês frio Daí começava um pouquinho Mais cedo Mas é grátis É o pessoal Que vem para a rua E dança Os amantes de tango E bem ali também Tem uma antiga estação De trem Que hoje é uma galeria E olha o que tem lá Na nossa frente De novo a estátua do Artigas Agora bem de frente Aqui para 18 de julho É Ela acaba Ou começa aqui Na estátua do Artigas É uma avenida Bem grande Te prepara para caminhar E se tu quiser Percorrer boa parte dela Mas Tem também Eu não sei Foi aqui Acho que é outra vez Que nós comemos Torta frita Torta frita Aqui também Na verdade Eu não sei se a gente comeu Ou ficou com vontade Só né A gente pegou uma torta frita Tem essas barraquinhas de rua Algumas também Nós comemos um pancho Ficamos decepcionados Com um pancho Que nós comemos Porque era muito pequeno Era caro Era uma bisnaguinha Com uma salsicha Era bem Não era o que a gente esperava A salsicha ainda era Acho que umas duas vezes O tamanho da bisnaguinha Assim Era um Nossa sério Um pãozinho desse tamanho O pancho que a gente comeu Na Argentina Era melhor Ah é verdade Olha quem não deu conta Do recado Tivemos que apelar Aqui para o nosso Powerbank A nossa bateria externa Para conseguir gravar Para vocês Porque a GoPro Acabou a bateria E nós tínhamos planejado Em comprar Uma bateria reserva E acabamos esquecendo Então a gente saiu Para viajar sem ela Mas acho que Mesmo que isso aqui Pendurado vai dar Nós tínhamos Algumas curiosidades Para falar para vocês E nós queríamos Falar lá na parte central Enquanto a gente caminhava Dava uma volta Mas não aconteceu muito Lá a correria Estava bem grande Estava muito tumulto Era muita gente passando Muito barulho Assim de carro também E aí a gente Estava um pouco preocupado Em onde deixar o cacaroto Aí ficava um pouco longe Então não deu muito Nós não ficamos tranquilos Então aqui agora Nós chegamos No Palácio Legislativo Está um pouco mais tranquilo Vai dar de passar Essas curiosidades Para vocês Essa é a frente do palácio É muito bonito Sério É gigantesco É colossal Aqui o negócio E é bem amplo Bem aberto Aqui tem grama Que não está adiantando Muito o putico Porque ele não pode pisar Tem várias plaquinhas Nicole Puxa Ele se aproveita E dá uma escapadinha Sempre É nesse edifício Que fica a sede Do Congresso Nacional Quem curte Fazer visitação Pode Tem que entrar ali no site Verificar os dias E agendar Nós viemos mais Para contemplar arquitetura Porque a gente gosta muito Vocês já sabem A gente sempre que vai Para um lugar histórico Gosta de ficar vendo os prédios E esse aqui é um muito bonito Então a gente veio mais Para admirar e contar Algumas curiosidades Para vocês do país Achamos uma informação De que para turistas estrangeiros Tem custo Para fazer a visita guiada Mas a gente não sabe De quanto é esse custo O Uruguai é considerado O Uruguai é considerado aí Um dos países mais progressistas Da América do Sul E também um dos mais liberais Quando se trata de direitos civis Por exemplo Ele foi o primeiro país Da América Latina A liberar o voto Para as mulheres E ele também foi O segundo Da América do Sul A liberar o casamento Entre pessoas do mesmo sexo Cassinos também São permitidos Aqui no Uruguai Nós mostramos lá No vídeo de Punta del Este Mostramos no caminho Para cá E muitos funcionam 24 horas por dia Outra coisa Que é legalizada Aqui no Uruguai É aquela ervinha Que a galera usa Para fumar Aquela ervinha medicinal Eu não vou falar o nome Aqui para ver Se o Youtube Não corta a monetização Desse vídeo Mas é tanto legalizado O consumo Quanto o plantio Mas estrangeiros Não se animem não Porque turistas Não podem comprar Pode dar cadeia Tanto para o turista Que está tentando comprar Quanto para a pessoa Que está vendendo Continuando nos assuntos Polêmicos aqui E coisas que são Legalizadas no Uruguai Está o aborto Entre elas Sim, o aborto É legalizado Aqui no país Segundo uma informação Que nós encontramos Aqui a legislação uruguaia Permite o aborto Até as 12 primeiras Semanas de gestação Agora nós trouxemos O Cacaroto para cá Porque nós vamos Nesse lugar aqui Que é o mercado Agrícola E é mais bonito Do que a gente Esperava que fosse É lindo O senhor que cuida Dos carros ali Estava nos dizendo Que ele tem 100 anos Aqui esse mercado Ele é muito bonito A arquitetura dele A hora que nós chegamos A gente meio que Se apavorou Porque está muito Muito lotado A rua ali fora Sério gente Muito, muito carro Aí a gente deu Uma volta na quadra E aí aqui na frente Ali onde eu mostrei Para vocês Tem um estacionamento Nós passamos É a mania do brasileiro Tem que sempre saber Quanto custa a primeira Nós perguntamos Daí ele falou Que era gorjeta Até a gente se impressionou Porque ele falou gorjeta E aqui se fala propina Propina é a nossa gorjeta Certo ele viu a placa Do Brasil É E aí até ele estava Nos contando Que já desfilou Numa escola de samba Lá de Porto Alegre Ele conhece o Beira Rio Aí o senhor é muito simpático Foi muito legal Conversar com ele um pouquinho É, foi bem simpático Ele contou um pouquinho Aqui que tinha 100 anos E tudo mais Que está bem reformado Só que ele estava Nos contando também Aqui é muito caro Aqui no mercado E aí nós falamos Que para nós brasileiros O Uruguai inteiro É muito caro E ele falou Que para eles também Moradia Comida Tudo está muito caro E o combustível também Ele falou Combustível também Então mais uma pessoa Que nos fala Que o custo aqui Para os próprios Uruguais Também está caro Até eu não me recordo Se a gente já comentou Nesse vídeo aqui ou não Porque a gente está gravando Várias coisas ao mesmo tempo Às vezes dá um nó na cabeça Mas o Uruguai É o país Que tem o custo Mais alto de vida Da América do Sul Mas também tem O salário mínimo Mais alto Vamos começar o nosso passeio Aqui no mercado Então Carnes Pelo que a gente percebeu Está um pouquinho mais caro Do que estava No outro mercado Que nós compramos E a gente estava Em Punta del Leste O que eu acho Que já era mais caro Do que o normal Pois é Está carinho E tem frutas Até nós estávamos Debatendo agora Aqui eles vendem O morango a quilo Está 249 pesos o quilo Que dá mais ou menos Quanto que eu estou falando? 38 35 reais Mais ou menos É que onde a gente mora Eles vendem em bandeja Então a gente não sabe Quanto que é o quilo do morango Mas eu acho Que está quase Mais barato Aqui o morango Do que lá Tem uma panaderia E tem um monte De coisas deliciosas A Nicole já estava De olho em várias coisas E nós descobrimos Que essas coisinhas Assim eles chamam De biscochos Que é isso aqui O que basicamente Acho que até a media luna É um biscocho Aí eu não sei dizer Mas eu sei que biscocho É bom Queijos Muitos queijos Como não pode faltar Sessão de fiambres Tem mais um açougue ali Essa é para a criançada Ficar louca Olha o que tem atrás de mim Uma loja da Fine Olha a quantidade enorme Que tem de balas Sério Tem muitos 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 Tipos A Grecose agradece Se não entrar aqui É e o bolso também Porque olha No Brasil já é caro Imagina aqui E tem também Uma praça de alimentação Nossa E tem um baita De um telão Que está passando jogo também Deve ser legal Quem gosta de assistir Jogo de futebol Vem para cá Aí eu acabei de ver Que tem mais sorvete Tem um de Nutella Sorvete? Nossa, olha só Mais uma sorveteria Nossa, os sorvetes daqui Tão bonitos Eles estão mais cremosos Mais cremosos Assim do que os outros Eu acho que o preço Está o mesmo do outro Só que a diferença É que em vez de vir no copinho Vem no cucuruccio Oh Geralmente no cucuruccio É mais caro um pouco Para quem não sabe O que é cucuruccio É as casquinhas Que a gente conhece no Brasil E aqui tem parrilha gourmet Tem cheeseburger Com papas fritas Ou seja Hambúrguer com batata E tem mais alguma coisa Que eu não sei o que é Refó Zillertal Refresco Ou Zillertal Ah, pode ser 480 pesos Zillertal é uma cerveja Bem famosa Aqui do Uruguai Que a gente A Nicole tentou pedir Uma Zillertal Aquele dia que a gente Põe na pizzaria Eu não sei como Mas ele entendeu Que eu queria Uma Sprite O cara tentou No moda Me fala Ah, Zillertal Zillertal E o cara É uma Sprite E o que Ai, meu espanhol É uma vergonha Outra coisa Que eles gostam Muito aqui no Uruguai É azeitonas Tem aqui Uma loja Que vende Não só azeitonas Mas tem muitas opções Tá 145 pesos Essa Cipotinha aqui Tem umas maiores Tem com vários tipos Diferentes É uma loja Mais de produtos naturais Grãos É bem grande também Tem bastante Que você mostra Tem até Pisfino Molho de tomate Olha que demais Aqui eles Nessa friteira Eles fazem desenhos Com o que eles vendem Ali eles usaram Um alho Laranja Uma maçã verde Pra fazer o Peppleville E ai tem várias Plaquinhas Outros desenhos Que eles já fizeram A Vinoel O Grinch Aqui tem outro Que eles fizeram Também Tem uma abóbora O Gasparizinho E aqui Até A Eurignone E o Harry Potter Também já fizeram Que legal Muito criativos Eles Alguns preços Pra vocês terem ideia A laranja Suco Tá 99 Pesos 5kg Tá barato demais Né? Nossa E tu viu que Lechuga Que é alface Tá 49 pesos A unidade Tá barato Tá barato Também né? Essa aqui Tá mais barato Do que as outras Banquinhas Que tinha Tem cabotiá Que deve ser A moranga Cabotiá 39 pesos Será que tem pesos Ou já tô achando Que tá em dólares Já Ah tem banana Brasil 49 pesos O quilo Isso dá Mais de 5 reais Mas dá uns 7 Eu acho É A gente pagou 7 Já em outro lugar E aqui o morango Tá mais barato Tá 31 E não 35 Nossa Olha O morango Realmente tá barato E os morangos Aqui deles Tem pelo menos Que a gente viu Tão bonitos É Eles são graúdos Eu não sei se é bom Porque a gente não comprou ainda Bom Do mercado agrícola Vai ser isso Nós acabamos comprando Algumas coisinhas De verduras E frutas Poucas Porque nós já estamos Atravessando a fronteira Novamente Quase daqui Alguns dias E agora Vamos voltar Porque nós queremos Ir num outro ponto Que fecha daqui 40 minutos Então tá meio corrido Nós vamos chegar lá Faltando meia hora Pra fechar Só que a gente Quer tentar fazer A maioria dos pontos Hoje Pra amanhã Sobrar pouca coisa Amanhã é segunda-feira Então a tendência É que seja um pouquinho Pior de estacionar Hoje é domingo Tá um pouco mais tranquilo A cidade tá mais vazia E alguns locais Assim na rua Não estão cobrando Estacionamento Eles cobram de segunda a sexta Então Hoje é melhor Pra nós fazer esses passeios Mas não vamos embora Antes de mostrar A frente do mercado Essa aqui A frente do mercado Agrícola Nós tínhamos entrado Pela rua lateral Que é onde Ficava o estacionamento Que nós deixamos lá O Cacaroto E também Se tu quiser tomar Uma cervejinha Comer alguma coisa É um lugar bem legal Tem os restaurantes Fora a praça De alimentação Mas tem outros restaurantes Também Bem charmosos Assim pra te curtir Até um cafezinho Tem uma cafeteria ali também E parece ser um lugar Que os uruguaios Realmente vêm O outro mercado Até parece que vai Mais brasileiros Não sei É um pouco mais turístico Aqui parece um lugar Mais dos uruguaios Dos locais Faltam 17 minutos Pra esse ponto turístico Fechar E nós não fazemos A menor ideia Onde que é Da resistência uruguaia O herói da Tu falou artigos Umas três vezes Tá, então eu vou falar Que ela foi Ah, eu não sei explicar Tu sabe explicar Com isso que eu falei Não vou saber Tá, eu vou gravar Por exemplo Por exemplo Ele foi o Deixa eu ver Por exemplo Ele foi o Do Uruguai Ficou Do Uruguai Do Uruguai Do Uruguai Do Uruguai Do Uruguai Do Uruguai Do Uruguai